Olá, eu sou o Felipe FM, site JTAC Repórter, mais uma vez sobre o Ronaldo, mais uma edição do passeio de serviço da Móvel São Jorge sendo realizada, se não me falha, acho que é o real nono passeio, e o Ronaldo fala um pouquinho sobre essa programação que acontece nesse final de semana, dia 12, feriado de dia das crianças, e a Móvel São Jorge trazendo mais essa opção de lazer também para a nossa população. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, JTAC, bom dia, ouvintes aqui do seu Felipe FM e internautas do blog JTAC. Estou aqui para convidar todos para que participem do dia 12, o nono passeio ciclístico da Móvel São Jorge. Concentração é sete e meia da manhã em frente à loja, as inscrições continuam abertas até dia 11, é um quilo de alimento não perecível, exceto sal, você vai lá, do alimento, você vai ganhar um numerozinho que vai concorrer a alguns brindezinhos no final e um sorteio de uma bicicleta. Esse ano está tendo uma adesão muito grande também de adultos, porém os adultos que estão participando, estão no intuito de participar e na intenção de ganhar para doar para uma criança, né? Então fica a dica também, pessoal, qualquer pessoa adulto quiser participar também, venha fazer sua doação e você concorre também, mas a intenção é quem ganhar dar a bicicleta para, que é o prêmio principal, né, para uma criança, né, nesse passeio. Em relação aos anos anteriores, tem alguma mudança para esse ano 2019 e eu vi algumas coisas do circuito também sendo postada, tem alguma alteração de sentido também, Ronaldo? É isso, o que acontece, teve dois anos que a gente diminuiu o circuito, porque o sol estava castigando muito. Se ficar nesse clima meio dublado e tal, vai permanecer o circuito principal do primeiro ano, que são nove quilômetros e trinta e sete, por aí, nove quilômetros e meio, né, vamos dizer assim, que é o quê? Percorrendo as principais ruas da cidade, eu acabei publicando já também o percurso, direitinho, é um percurso bem leve, qualquer pessoa dá, criancinhas acima de doze anos é o ideal, se for menor que isso aí é melhor já estar acompanhado com o pai ou de cadeirinha, porque não tem ladeira nenhuma, é só plano, porém tem que ter um certo cuidado, porque são muitas crianças no meio, então é bom ter um cuidadozinho, né. São nove quilômetros e meio de percurso, a concentração é sete e meia, a outra alteração que vai ter também é o seguinte, como vai ter a cavalgada também esse ano, a gente vai ter que sair pontualmente, a concentração é sete e meia, para sair pontualmente às oito, então a gente tem que ser muito rigoroso em relação ao horário, para não dar confronto junto com a cavalgada, né, que a gente não quer esse, se encontrando em bicicleta, com cavalo, jamais, entendeu, então não dá certo, principalmente que o público tem a gente todo criança, né, então vamos ter consciência, sair oito horas em ponto, que você não quiser ir para a concentração, chega a oito horas, a gente aí, alinha e aí já parte pelas principais ruas, né, que é essa trajetória de nove quilômetros e meio. A inscrição, se quem não fez ainda, tem até que dia para poder fazer, Ronaldo? Até sexta-feira, dia onze, é um quilo de alimento não perecível, que esse ano a gente vai doar para o abrigo dos velhos, entendeu, prometi lá para a senhora lá que esse ano todo alimento vai ser doado para lá. Se você não quiser participar do Pacífico Cristo, quiser doar um quilo de alimento, a gente agradece também, que o que vale é a doação, é um dia para estar com a família, com as crianças e tudo mais, então vamos pensar nesse lado também, né, fazer a doação de um quilo de alimento que vai ser doado. E a gente conta com a presença de vocês aí, sete e meia, em frente a Móvis São Jorge, no dia doze, no dia do feriado. Você como representante da Móvis São Jorge, como é que se sente aí, está dando continuidade, mantendo o filme, esse projeto aí, chegando à nona edição agora? É gratificante, pelo seguinte, que a gente fez, começou com, no início foram 50, 60 bikes mais ou menos, aí desse período para cá a gente já bateu o recorde de quase 200 bikes, esse ano aí eu quero sempre estar quebrando o recorde, né, mas vamos lá, depende de vocês também participar da inscrição. lembrando que quando acaba o percurso, tem o café da manhã, entendeu? E está lá esperando vocês, esse ano a gente conta com o apoio dos sucos demais, que é um parceiro nosso, já participou do ciclo de turismo da gente aqui e colocou a gente aqui também nesse passeio ciclístico, né? Vai estar aí presente lá, fazendo divulgação do produto dele, que por sinal é coisa de primeira e vai estar lá distribuindo o suco, o refresco, essas coisas lá também. A Móvel São Jorge aí, bem no término de uma ação, está com outra, temos aí agora o passeio ciclístico, mas logo em seguida vem mais uma ação promocional para a Móvel São Jorge aí, né? É isso aí, no sábado eu estive aqui falando para o Jomar, no programa de Jomar, que esse ano pode esperar que vale a pena a maior Black Friday da Móvel São Jorge. A gente não acertou a data ainda, que a gente vai fechar junto com o acesso, tudo direitinho, mas esse ano vai valer muito a pena, pessoal. Pode se preparar, porque vai ser de arrasar. Agradecer a participação de Ronaldo aqui de hoje com a gente, né? Deixar o microfone à disposição, se for alguém na borda, eu quero acrescentar, fica falando lá também, Ronaldo. Obrigado, JC, obrigado aí a todos que estão participando aí no São Felipe FM e no blog JC. As inscrições estão abertas ainda, até dia 11. É um quilo de alimento não perecível. Se você quiser fazer a doação e não quiser participar do passeio, tranquilo, fica tranquilo, entendeu? Mas o ideal é estar com a família, o pai poder levar um filho, uma filha, quem quiser participar, ou a família toda pedalando, o que vale é isso, entendeu? E os adultos que estão se inscrevendo, quem ganhar, por favor, fazer a doação para uma criança, tá certo? Então, a gente conta com vocês, concentração 7h30 da manhã no dia 12, tá certo? Um forte abraço. De mais um bate-papo, você vê que o nosso amigo Ronaldo, loja, móvel São Jorge, aí sempre promovendo ações aqui no nosso município. Um abraço a todos.